Música 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 Nossa velho que mundo Música Peraí Não dá, pode ver aí Música 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 Dois geram o recorde. É mal viciadinho, pô. Você devia... Ainda tô de pé. Para, moço. Ai, caralho. Mano, isso aqui é igual gerar XML, mano. Mano, vocês caem longe pra c... Calma, brunhete, é eu. Socorro, que eu tenho matado o coração. Mano, eu peguei o lança do El Gato. É lança? Caralho, puta foda. Eu dei pra estranhar alguém esse lança aqui. Pega a caixa aí, ó. Papou no que? Quem tá tirando, quem tá tirando? Papou demais, velho. Papou o mundo. Ó, tá lá na frente o amigo dele, ó. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Caralho, tá lá em cima. Põe atenção, tô na põe atenção. Vai, vai, sai. Sobrechando bagulho, sobrechando bagulho. Entra aí, Koki. Preciso de munição de lançador. Tem ninguém, tem ninguém. Tem ninguém. Tá beleza, eu vou comprar a caixa já assim pra caixa. Dá o dinheiro, dá o dinheiro. Dá sim, pô. Tá, tem R$1.000 aqui. É R$12.050. R$12.050,00. 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 Caralho, mas tem um... Me matou aqui. Me matou aqui. Me matou aqui. Tô atira em mim. Snoop Dogg. Se prepara pra remobilizar. Tô jogando, man. Haha, moleque. Tô jogando. Cade, cadê? Vamos pra caixa. Tô jogando, mano. Quer saber? Não vai ter caixa pra ninguém. Vou jogar bomba. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, viu, né? Toma. Soldado e inimigo chegaram. Tá morto lá, tá morto. Melhor. Atenção. Atenção. O cara querendo me pegar na Taillard de novo. Isso aí Duninho. Bota ele pra jogar. Bé, bé. Aqui, opa, mano. Hahaha, derrubei no paraquedas. O Taillard, rio. Hahaha. Boa, baixo. o resto desse esquadrão no mapa e aí cai na água entrega de armamento seguindo como é que o arsino como que faz para sair da água e o caixa de suprimentos e abastecidas eu quero pegar meu doldas meu doldas cadê meu doldas cadê meu doldas cadê velho vem cá mano eu montei essa 12 aqui ó no lobby eu matei bastante agora vamos ver aqui já vamos comprar outro aqui já vamos comprar outro lote quer com duas armas deu dinheiro deu dinheiro deu dinheiro vou pegar duas armas falta mais falta mais deu dinheiro deu dinheiro valeu o licão um segundinho falta uma caixa de suprimentos vai assegurar pode ser doldo é morte não porra é entrega de armamento aliada a caminho Ative o inimigo ativo. Peraí, tô mortando. Ah, cheguei a mesma arma. Cheguei a mesma arma. Cheguei a mesma arma. Granada de compulsão lançada! Que paixão já? Tinho, tinho. Peraí, não tem dois. Ah, deve pegar a arma de alguém daí. Ah, não queria pegar a arma. Ah, tem dois. Nossa, eu desço aqui, com arma. Ó, tem mais um cara, tem mais um cara, tem mais um cara dentro. Não, não, não. Não, não, não. Oh, eu... Ataque de roteiro aliado a caminho. Bora, bora, bora. Minha porra, viado. Os caras estão na luz, viado. Tô aqui, viado. Cadê vocês? Cadê vocês? Vem viver, hein? Tô aqui, viado. Cadê vocês? Cadê vocês? Vem viver, hein? Tô aqui, cadê vocês? A liquidação tá ativa. Preços da estação de compra ajustados. Tá morto, velho. Não tem nada, viado. Nossa, velho. Viado, eu não vi nada, viado. Enemigo chegando lá, ó. Cedo, vou amassar seu voo, cara. Se prepara, a janela de resurgência vai fechando. Eu não vi nada, velho. Cedo, eu não vi nada. Maluca, tu me roubei os dois? É, derrubou na cara. Tô com cinco... Tô com cinco... Tô com cinco kill. Pera, eu joguei duas fumaça e não tava vendo nada, cara. Tô com cinco kill. Que isso, mano? Dei chuva de bala nos cara de doze. Contrato concluído. Carte de suprimentos asseguradas. Tá livre, mas é boa? Tá gostando dela? Cara, essa doze até que é legalzinha, mas ela não tá com todos os bagulho ainda liberado, não. Já se aproximando. Vamos. Vamos. Eles mobilizaram o guardião. Seu esquadrão entrou na zona segura. Caralho! 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 Check bar! A liquidação acabou. Os preços voltaram ao normal. Oh. Certo, certo. F åt as cascas, pós anjo. Caralho! Ap E aí vou descer fiquei feito a debô comprar um negócio aí eu não É ele não. Não, é ele? Pera. Olha ele ali ali. Atenção, tem uma fuga acontecendo. Tem um gênero, é isso? Você está perdendo o terreno, agiliza. Tem um inimigo descendo a área. Olho no céu. Onde foi que eu morri para pegar minhas coisas? Achei. Onde vai ficar lá? Então tá bom. Voltei, voltei, voltei. Vai tomar as nefadas, vai tomar as nefadas. Tem um. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Se alguém quiser me sentir por aí, ó. Corno de medo. Ai, caralho. Tá aqui. Tá aqui comigo. Tá aqui comigo. Tá aqui na porta. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Levantou aqui. Ai, tô morrendo. Ai, não deixa eu morrer. Deixa eu comprar ele. Dá pra comprar ele ali? Caralho. 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 Me compra, me compra, me compra, me compra. Caralho chegando na sua área. Caralho nessa, é, bota pro plate. Plate. Pera aí em cima, eu tô aí em cima. Pera aí em cima. Pera aí em cima. Cai, Kali. Cara, que bala foi essa, rapaz. Ser boi, derbalo. DerPO BNNNNN. Derrbei. Caraca, que susto, maluco. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Você é louco, mano. Mano, eu joguei muito, dei vários últimos tiros. Você é louco, mano. Você é louco, roubei kill de todo mundo hoje nessa partida aqui. Você é louco, maravilhoso. Bom trabalho. Você botou um pouquinho, mano. Você vai voltar. Gravei essa partida? Gravei, mano. Gravou? Ah, ele gravou pra mim. Ele gravou pra mim. É, ele gravou pra mim. É, ele gravou pra mim. É, youtuber. Caraca, grava. Eu vou salvar o Duque aí. Eu vou te dar os livros e eu vou te dar os livros ali. Eu vou te dar os livros e eu vou te dar os livros ali. Eu vou te dar os livros. Tá bom. Você vai ficar famoso, velho. Já era. As ideias. Não dá pra chamar. Nossa. O cara é youtuber. O cara posta vídeo no YouTube. Quanto eu matei? Seis, mano. Tá bom, velho. Se de seis em cinco kills foi roubada. Tchau. Tchau.